Olá, meus alunos e alunas, amigos. Hoje eu estou fazendo um bolo de mandioca. Eu estou fazendo esse bolo para casa, que é ótimo para tomar café, mas aí resolvi gravar para vocês, para vocês provarem essa delícia da nossa terra, esse bolo de mandioca, entendeu? E outra coisa, tem um rapaz, Walter, que ele fez um comentário me perguntando se essa massa de mandioca era seca, porque eles chamam de puba a nossa massa de mandioca, se era seca ou fresca. Walter, essa massa é fresca, nós compramos aqui ela fresca, colocamos até na geladeira para ela não ficar com gosto de azedo, entendeu? Às vezes, quando a gente compra que ela está com aquele gosto forte de azedo, a gente lava, coloca dentro de um saco e lava e espreme, e depois peneira. Não é seca não, Walter, é fresca, viu? Pronto, vou começar a preparação dessa delícia, entendeu? Vou agora mostrar o material para vocês. Aqui eu tenho 700 gramas de massa de mandioca fresca. 300 gramas de açúcar. Esse açúcar aqui que eu estou fazendo é açúcar de confeiteiro, que eu adoro colocar no bolo. O bolo fica ótimo, porque já que eu tinha ele aí, esse açúcar, podia ser com açúcar refinado, mas eu vou fazer com ele, entendeu? Aqui são duas xícaras de leite de coco. Duas xícaras de leite de coco aqui, olha. Duas xícaras de leite de coco. Entendeu? 200 gramas, 200 gramas de manteiga. Manteiga com sal. E aqui é uma pitadinha de sal que eu vou colocar. Duas colheres de chá cheia de fermento em pó. Fermento químico para bolo. Uma xícara de leite condensado. Uma xícara de leite condensado. E seis ovos. Certo? Seis ovos. Então, aqui está a batedeira. Eu vou bater o primeiro ingrediente da batedeira. Gente, vamos começar a bater o bolo. Vou colocar na batedeira. No bolo da batedeira, para a gente começar, certo? Vou colocar o açúcar. Como eu falei para vocês, estou fazendo com esse açúcar de confeiteiro. Entendeu? Mas eu vou colocar a receita bem direitinho, para vocês verem as quantidades, certo? Porque eu estou fazendo... Essa aqui, eu faço duas receitas, porque ele é ótimo para tomar com café. Bolo de mandioca, vocês sabem, né? Bom demais. Olha a manteiga. 200 gramas. Se for uma receita, é só 100 gramas. Agora... Vou ligar a batedeira, gente. Aí vou acrescentando os ovos aos poucos. E aí, eu vou acrescentando os ovos. E aí, eu vou acrescentar... Gente, já bateu 3 minutos, vou desligar e vou acrescentar o leite condensado para misturar com o resto das coisas Vou dar uma batidinha aqui, olha, o leite condensado Vamos agora bater, coloquei o leite condensado, vou dar uma misturadinha Acrescentei o leite condensado, agora dou uma batidinha para a gente misturar o resto do leite Esse bolo é ótimo Agora, desliguei Vamos tirar aqui do bolo, colocar E agora vou retirar da batedeira Apastar a batedeira para cá, colocar isso aqui, olha, vou passar ele para cá Vou colocar aqui, olha, vou colocar essa parte Vou colocar aqui, olha, colocando aqui para a gente A gente misturar com a massa de mandioca, que também chamam de pulva A gente aqui conhece mais por massa de mandioca, mas ela se chama também pulva Pronto Agora aqui Vamos agora colocar, aqui tem 700 gramas, como eu falei para vocês, né, de massa de mandioca A batedeira já está peneiradinha Está aqui, esse aqui que a gente vai usar Muito legal esse bolo Então eu pensei, vou gravar Já que eu vou fazer para casa, vou aproveitar e gravar Para meus amigos e minhas alunas e alunos Fazer essa gostosura para tomar com um cafezinho Olha, é muito bom gente, muito bom mesmo Entendeu? Como eu tinha aí a massa, né, eu vou fazer Porque sempre é bom ter um bolinho em casa, né, para tomar com um cafezinho E os bolos que eu gosto mais é de mandioca Outro dia eu vou fazer o pé de moleque molhadinho Aquele bem cremosinho, bem gostoso Colocando Gente, já coloquei o resto da massa Agora estou misturando Vejam Vou colocar o leite de coco Eu coloquei aqui uma xícara de leite de coco E uma xícara de leite de vaca Entendeu? Vou colocar a pitadinha de sal aqui, ó Uma pitadinha de sal, bem pouquinho, ó Está aí vendo? Está aí vendo gente? Agora vou colocar o fermento Já coloquei o restante do leite Agora vou colocar o fermento São duas colheres de chá cheia, né? Está vendo? Vou colocar nas formas Olha as formas Essa é de vinte centímetros de diâmetro Vinte centímetros de diâmetro Por sete de profundidade E sete de profundidade Pronto E vou colocar também esse aqui Esse aqui que é o número dois Número dois, esse aqui, certo? Vou agora colocar na forma Montada só com manteiga Bolo de mandioca Eu só passo manteiga Manteiga ou margarina? Outra coisa Vocês usam manteiga ou margarina? Vocês aqui escolhem Olha aqui Maravilhosa essa massa Coloco aqui Coloco aqui nesta marca Porque ainda vai crescer um pouquinho, né? Olha Está vendo? Isso aqui Agora eu vou colocar nesta Está vendo? Maravilhoso Está vendo? Este aqui eu vou fazer um pequenininho Olha E vou colocar nestas pequenininhas aqui Esta é a menorzinha Essa é a número 1. Tá vendo? Um cheiro bom aqui do leite de coco. Gente, os bolhos ficaram lindos, bem assados. Passou 40 minutos no forno. E agora vou cortar para vocês verem como ficou. Vamos ver como ficou, né? Vamos ver. Deixa eu ver o prato. Olha. Gente, vamos partir aqui, olha como ficou. Olha, vê? Olha, olha como ficou, vê? Tá vendo? Esse bolo de mandeuga, cara. Agora, a gente pega um cafezinho. Olha, feito agora. Olha que maravilha. Tá vendo? Gente, terminamos mais uma aula. Ficaram perfeitos. Podem fazer, que é uma delícia. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.